Infante Helena de Espanha em Portugal para evitar Rainha Letícia. Todos os verões, marra e vêm em Palma de Maiorca, torna-se a casa de férias para a família real espanhola. Mas este ano, segundo a revista espanhola a lecturas, a infante Helena decidiu não fazer parte desse reduzido núcleo familiar, normalmente organizado pela Rainha Sofia, mãe do monarca espanhol e das infantas Helena e Cristina. Helena elegeu um novo destino de férias para o verão deste ano. Em vez de se deslocar para Marivã, como faz habitualmente, elegeu a Ilha da Madeira. A notícia foi divulgada no Jornal da Madeira e transformou-se num caso na empresa espanhola. Isto porque foi entendido como a grande desculpa para Helena não se cruzar com Letícia nestas férias e ter de enfrentar a cunhada após os escândalos em que a Rainha esteve envolvida. A infante Helena de Espanha veio acompanhada por uma grande amiga de infância, Rita Alente Salazar, condensa de la ventosa. A irmã mais velha do rei Filipe VI e a amiga ficaram alojadas no Hotel Melia Madeira Mare, no Funchal. Durante a estadia, a infanta, que tem o título de Duquesa de Lugo, visitou o Parque Temático da Madeira, que registou o momento no Instagram com uma fotografia. Hoje recebemos a agradável e tão simpática visita da infante Helena, Duquesa de Lugo, filha primogénita dos Reis Iméritos de Espanha, João Carlos I, e Sofia da Grécia e irmã do rei Filipe VI, que apreciou todo o espaço do parque, particularmente o nosso artesanato tradicional. Registando esse momento com a nossa artesã Laurinda Jardim, refere a publicação. A infante Helena chegou no dia 9 de agosto e hospedou-se numa quinta, pertencente a alguém do circo próximo, a alguns empresários que se dedicam à produção do vinho da madeira, muito apreciada em países anglo-saxónios, como o Reino Unido ou Estados Unidos e Canadá. Longe dos irmãos e da mãe, que estiveram em Mallorca e também em Paris, para apoiar os atletas nos Jogos Olímpicos, a infanta desfrutou das maravilhosas paisagens da Ilha da Madeira, recheada de verdes tropicais, ficando assim sem palavras, diante das florestas de Loureiros e dos Pumares, que deixem até uma costa de falésias e piscinas marítimas. A infante Helena também visitou o mercado de flores na capital, e embora quisesse passar por despercebida na ilha portuguesa, a sua presença fez as manchetes dos jornais portugueses. Acompanhada de Rita Alente Salazar e de La Cierva, uma das suas amigas mais próximas, a infante Helena, é a cinco anos mais nova que a amiga, com quem passa muitas vezes férias. O pai de Rita, José Maria Alente Salazar e Conde de Montefuerto, foi chefe do protocolo da Casa Real e morreu em 1983, de um ataque cardíaco sofreu enquanto preparava uma viagem oficial dos reis. Já Maria Isabel de La Cierva e Osório de Moscoso, mãe de Rita Alente Salazar, era neta dos condes de Balobar e Garcias. Segundo a Vanity Ferre, quando era pequena, Rita Alente Salazar andava a cavalo no quartel de El Pardo, e foi aí que fez amizade com a infante Helena, uma vez que ambas tinham o mesmo professor de equitação. Desde então, tornaram-se grandes amigas, uma relação que perdura até aos dias de hoje. A Condessa de Lava Ventosa foi um dos principais apoios de Helena, após a separação de Jaime de Marichalari em 2007, tendo acolhido a infante na sua propriedade em meu nome Pedro, Segovia. Mais tarde, foi também um apoio para a infanta Cristina, irmã mais nova de Helena. Após Ináquio de Ardagarique, era então marido de Cristina, ter sido preso no âmbito do caso Nós, os condes da Lava Ventosa permitiram que a segunda filha dos reis iméritos se alojasse em Monon Pedro quando visitava o marido na prisão de Breva, perto da sua propriedade segoviana. Em 2022, foi a vez de Helena ser um grande apoio para a amiga. No início de abril, a Condensa ficou viúva. José Maria Alveiras de Toledo e Gomes Trenore morreu aos 73 anos, após ter sofrido um problema cardiorrespiratório, pelo que a infanta se dirigiu imediatamente para Segovia, onde assistiu ao velório e ao funeral do companheiro da amiga. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.